A paz do Senhor, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vindo a nossa oração da noite deste dia 26 de dezembro de 2021. Nós vamos hoje fazer a nossa 25ª oração e eu quero pedir a Deus que nesse dia em especial você observe o seguinte, é muito importante isso, a palavra de hoje é limites, limites. Então agora nós vamos olhar para 2023, dentro do nosso propósito de projetarmos Deus para o nosso futuro, nós vamos observar os nossos limites. Temos limites, a palavra de Deus não permite que façamos qualquer coisa, qualquer coisa. Aliás, o homem pecou, o primeiro homem, Adão, mulher, Eva, pecaram porque desobedeceram um limite estabelecido por Deus, que eles não deveriam tocar no fruto de determinada árvore e eles assim o fizeram. E por isso nós estamos conversando aqui hoje, porque o pecado entrou na nossa história. Eu quero fazer uma oração com você agora, pedindo que o Senhor, para o ano de 2023, eu e você, observe os limites, sabe, limites que se ultrapassarmos, aquilo será prejudicial para nós. Limites de convivência, limites de relacionamentos, limites do pecado, limites, limites, limite de velocidade no trânsito, limite de você ficar irritadinho, nervosinho, limite de chatice, sabe essas coisas? Nós precisamos estabelecer limites e trabalhar dentro dos limites. Nem 8, nem 80. Flexibilidade, mas tem que ter limites. É assim que educamos filhos, não é? Nossos filhos, a gente diz, até aqui pode, daqui para cá não pode mais. Deus faz o mesmo conosco, porque nós somos filhos e que no ano de 2023, observemos os limites. Oremos neste momento. Senhor, no ano de 2023, desde o dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro de 2023, e que sá para o resto da vida, observemos limites, ó Deus, que, se ultrapassados, redundarão em prejuízos, em dificuldades, em problemas para cada um de nós. Pai, eu te peço em nome de Jesus, não somente eu, mas este irmão, esta irmã que ora comigo neste momento, Senhor, ensina-nos a observar os limites, limites que o Senhor estabelece para que a gente não venha se machucar. Não nos machucaremos em 2023, espiritualmente, materialmente, financeiramente, relacionamentos, entre outras coisas, amizades, porque observaremos os limites dos teus mandamentos e também os limites humanos, limites do bom senso, do caráter, coisas assim, Senhor, observaremos. Se conosco e nos abençoe nesse sentido, para que sejamos agradáveis a ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Observe os limites, eles são importantes. 2023 será o ano marcado pela obediência minha, sua, em observar os limites dados pelo nosso Deus, em nome de Jesus.